E esse carrinho que o Speed deu no Kaká, Speed é maluco demais. Nesse jogo aconteceu de tudo. Kaká deu uma arrancada, deixou o zagueiro na saudade e fez o gol no cantinho. Eu acho que o Kaká pode voltar a jogar, tá em forma ainda. O Drogba também mostra que ainda tem futebol, fez um golaço. Drogba tabelou com o Kaká com outro jogador, recebeu na frente e fez o gol. Kaká trocando um papo com o Speed repleto de resenha. Kaká, com sua elegância e visão de jogo, deixava os adversários atônitos, enquanto Drogba, com sua força e habilidade, fazia tremer as defesas mais sólidas. Ah, como era bom ver esses dois ícones do futebol.